PEC dos precatórios, finalmente ela foi aprovada, é claro que tem essa questão regimental, o texto foi alterado, voltou para o Senado, voltou para a Câmara na verdade, o presidente Arturo Lira explicando aí que vai promulgar então parcialmente os pontos com acordo e espera-se agora né Paulo, que o governo possa se concentrar de fato aí em questões importantes aí, inflação muito alta, dois dígitos, desemprego, ou seja, possa governar e não perder um ano aí 2022, né Paulo? É Marcelo, é deixar essa história aí da PEC dos precatórios que causou muito barulho mesmo para trás, como algo já resolvido, não acredito que não vá passar na Câmara, isso é impensável. Só queria destacar né, o placar elástico, 61 a 10, até senadores do PT votaram aí a favor da PEC, gerando até um certo desconforto na cúpula do partido, mas também o governo fez todas as concessões possíveis à oposição para aprovar essa PEC. No final das contas aí, como eu disse, acho que na quarta-feira aqui né, o Senado estava fazendo ali o seu charme, a oposição estava fazendo as suas negociações até para proteger a elite né, curioso, uma das exigências da oposição era a diminuição daquele subteto dos pagamentos mais vultosos que estavam previstos para o parcelamento ser feito até 2036, e daí se diminuiu esse subteto em 10 anos para 2026, é a esquerda brasileira protegendo a elite né, porque esses valores aí realmente representam a elite econômica brasileira. Sem dúvida, agora o que a gente imagina, realmente como as pessoas acabam sofrendo né, o ministro João Roma comentando que houve aquele anúncio, olha tem que se recadastrar, então as pessoas foram obviamente precisando desse recurso para as agências da Caixa, e a gente imagina também que vai mudar o cartãozinho, tem que, era velha história né, era Bolsa Família, era muito associada a um governo, agora Auxílio Brasil tem que mudar o cartãozinho, tem também essa questão política que não tem como dissociar, né Paulo? É Marcelo, é, bem, tem toda essa ineficiência do Estado que é esfregada na cara das pessoas, inclusive aí dos mais pobres né, que mais precisam e agora tem que passar por processos burocráticos, tem todo esse tipo de burocracia até, envolve a comunicação do governo, muda slogan, essas coisas todas que agora essas pessoas vão ter que lidar com isso, mas é um benefício importante, ainda mais agora com a pandemia, agora eu queria destacar que a gente acha muito natural, a gente faz associação eleitoral entre esse programa de auxílio e o resultado mesmo das eleições presidenciais em 2022, eu tenho pensado bastante nisso, tenho refletido sobre isso, pretendo escrever a respeito disso, porque eu acho que é injusto até com os mais pobres, a gente partir desse pressuposto de que essas pessoas que recebem esse tipo de auxílio, elas vendem o seu voto para quem está dando o auxílio, eu acredito que até alguma parcela aí, até por desconhecimento, pode acabar fazendo essa troca, digamos assim, porque enfim, precisa do auxílio e vê naquele governante ali um salvador, mas eu acho que é muito injusto com as pessoas mais pobres pressupor que elas vendam o seu voto tão facilmente assim, Marcelo.